Temos outra informação também importante, é o seguinte. Uma pessoa que publicou, por engano, nas redes sociais da empresa. Não foi aqui, hein? Ela falando mal lá do Corinthians e tal, não foi aqui. E aí o que acontece? Cidadão foi demitido. Ah, usou a rede... Não, mas foi sem querer e tal, não sei o que e tal, mas tudo bem. E aí? Pode ou não ser demitido? Doutor Estéfano Carvalhedo Sveiter, advogado trabalhista, que integra, inclusive, a Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB, está aqui conosco. Doutor Estéfano, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Geraldo. Bom dia para toda a sua audiência. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Estéfano, isso pode ser considerado um acidente de trabalho, pô? Não era aqui que eu queria publicar. Eu queria publicar lá para os meus amigos, mas deu errado. É um ato falho, né? A gente teve uma experiência aí no Carnaval de uma grande empresa e a empresa acabou fazendo do limão uma limonada, né? Teve uma pressão social, outras grandes marcas também publicaram e brincaram com o ato falho ali da empregada e ela acabou não sendo desligada. A empresa deu uma nota. Então, neste caso, a empregada não foi punida, mas a empresa pode aplicar desde uma advertência verbal ou escrita, que é a punição que o empregador pode aplicar mais branda, até uma justa causa, né? Que é a punição máxima ali prevista na CLT. Agora, doutor Estéfano, essa variação da punição, ela estaria, vamos dizer assim, diretamente ligada ao conteúdo daquilo que foi divulgado na rede social da empresa? Na rede social da empresa. Vai depender, né? O empregador tem que observar ali a proporcionalidade da pena com o ato que o empregado cometeu, né? Então, se o empregado publicou algo difamando a empresa, consumindo alguma substância ilícita, enfim, o empregador verificando que aquilo desabonou a imagem da empresa, violou políticas internas sobre o uso da rede social, como ela deve ser manuseada, o conteúdo de publicação, o empregado, ele sim, está passivo a uma justa causa. Agora, doutor Estéfano, pode também pesar na decisão se essa produção, o fato de ter publicado, possa ter saído de um celular pertencente à empresa ou pertencente ao próprio funcionário? Aí é um ponto importante a gente observar, porque se o empregador forneceu um celular para o empregado, para ele utilizar as redes sociais, é aquela pessoa que cuida das redes sociais da empresa e ela ganhou um celular para aquilo. E aí ela vai lá e publica questões pessoais dela por meio daquele telefone que, a rigor, seria um meio de trabalho. Certamente, se esse assunto for desaguar na gestão do trabalho, por uma justa causa, o judiciário pode, sim, chancelar essa justa causa. Mas se a empresa não fornece as ferramentas adequadas para o empregado, não forneceu um celular, um aparelho, para que ele pudesse publicar nas redes da empresa, e aí forçou ele que ele utilizasse o celular pessoal dele para isso. E aí, por um equívoco, a pessoa vai lá e publica uma foto com a família. E aí o empregador vai lá e aplica uma justa causa. A gente pode entender que, nesta situação, nesse conjunto fático aí que a gente acabou de criar essa hipótese, o judiciário pode falar, olha, não é passível de justa causa que você não deu a ferramenta adequada, o que ela publicou foi uma foto em família, não ofendeu a imagem da empresa, não tirou a credibilidade dela no mercado. E aí, se o empregador nesse ato vai com uma justa causa e o empregado se socorre da justa causa do trabalho, o juiz pode reverter, sim, essa justa causa numa demissão sem justa causa. Quer dizer, isso se eu usei, ou no caso, eu usei o meu celular pessoal, eu cometi um engano do meu celular, eu trabalho para a empresa e uso meu celular. Cometi um engano e publiquei nas redes sociais da empresa. Aí, então, pode ser revertida a justa causa, é isso? Pode ser revertida, pode ser revertida. Assim, se o empregador determinou que ele utilizasse o telefone pessoal dele para o trabalho, não deu a ferramenta adequada e ele publicou uma foto da família dele, pode ser revertida a justa causa. Agora, se ele está no celular pessoal dele, acessou a conta da empresa, sem uma necessidade, sendo que ele tinha um celular para isso, e ele acessou a conta da empresa pelo celular pessoal dele, a justa causa, nesse caso, é mantida, porque ele acessou as redes sociais da empresa por um telefone pessoal, sendo que não havia necessidade, porque a empresa forneceu a ferramenta adequada, e ele que não utilizou. Entendeu? Ficou bastante claro. Não sei se eu me fiz, claro. Perfeitamente. Doutor Estefano, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia, um bom trabalho a todos. Muito obrigado. Doutor Estefano Sveiter, é advogado trabalhista e integra aqui a Comissão de Advocacia, trabalhista da UAB. Está aí, portanto, tomar o máximo cuidado com essa história do celular, né? Nessas situações todas que ele explicou aí, bastante fácil para a gente poder entender. Doutor Estefano, muito obrigado.